Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para assistir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Jesus ensina, amai a vossos inimigos. Como todos os seres humanos deste planeta, eu também estou sujeito ao erro e ao pecado E assim, se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48. Ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sê de vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vamos começar analisando os versículos 43 e 44 do Evangelho de Mateus 5. Ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por que Jesus nos propõe que amemos nossos inimigos? Veja só, se alguém é nosso inimigo, este alguém está deixando de cumprir uma ou várias leis de Deus. Se alguém fala mal de nós, este alguém está deixando de cumprir uma ou várias leis de Deus. Se alguém nos odeia, este alguém está deixando de cumprir uma ou várias leis de Deus. Se alguém nos maltrata e nos persegue, este alguém está deixando de cumprir uma ou várias leis de Deus. E, se alguém não cumpre uma ou várias leis de Deus, este alguém está um pouco ou muito afastado de Deus. Se alguém está afastado de Deus, este alguém, caso não deixe de pecar, será condenado ao tormento eterno. Sendo nós filhos de Deus, feitos a sua imagem e semelhança, Jesus nos propõe que nossos atos sejam, então, os de filhos de Deus. Ou seja, Jesus nos propõe que amemos nossos inimigos. Jesus nos propõe que falemos bem de quem fala mal de nós. Deus é perfeito e, se somos filhos de Deus, devemos agir de maneira perfeita, tal qual nosso Pai, que é Deus. Veja novamente os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus 5, versículos 43 e 44. Ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bem dizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. No versículo seguinte, o versículo 45 de Mateus 5, Jesus dá uma explicação de porquê devemos agir com compaixão e amor, como Deus faz. Veja só. Vou repetir, preste atenção nas palavras de Jesus, falando sobre Deus. Deus é o dono do sol, Deus é o dono da chuva, Deus faz com que estes e todos os eventos do ecossistema que mantêm a vida, ocorram de maneira ininterrupta, beneficiando não só as pessoas boas e justas, mas também as pessoas más e injustas. Ou seja, pelo seu amor infinito, Deus permite que todos tenham direito à vida, bons e maus, justos e injustos, quem já é bom, justo, cumpre as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, será salvo e terá a vida eterna. Quem ainda é mal, injusto e descumpre uma ou várias leis de Deus, quem ainda não está salvo e, caso não decida parar de pecar, esse alguém será direcionado ao sofrimento eterno. Ou seja, podemos concluir que Deus, fazendo o seu sol e a sua chuva também beneficiarem os maus e injustos, está lhes dando chance de se corrigirem e evitarem o tormento eterno. Ou seja, Deus concede todo o suporte de ecossistemas que sustentam a vida para que os maus e injustos, que quiserem deixar de pecar, também possam vir a participar da vida eterna benéfica. Deus, nosso Pai Celestial perfeito, de infinito amor, deseja que seus filhos sejam salvos. Com estas palavras tão lindas, Jesus explica que Deus ama todos os seus filhos, oferecendo com amor todos os ecossistemas que mantêm a vida a todos os seus filhos. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-o dar dois recadinhos. Ou melhor, três recadinhos. O primeiro recadinho é para você, que é um artista famoso, uma atriz famosa, está com sua peça de teatro em cartaz e gostaria de vir aqui neste programa Reflexões sobre Jesus, para dizer que uma frase de Jesus tornou-se um lema para sua vida. Você, que é um cantor famoso, uma cantora famosa, está aí com seu show em cartaz e gostaria de vir aqui neste programa Reflexões sobre Jesus, para relatar sua experiência pessoal de vida com Jesus. Você, que é dono de um restaurante famoso, de uma loja famosa, de uma empresa famosa, e gostaria de vir aqui neste programa Reflexões sobre Jesus, para dizer que recebeu até mesmo um milagre de Jesus. Enfim, você que é uma celebridade e gostaria de vir aqui para contar aos ouvintes deste programa A sua experiência pessoal com Jesus, por favor, me solicite através do e-mail O segundo recadinho é que eu sou também autor de vários livros Um de meus livros é o livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro É um livro que já está na quinta edição, tá certo? Revista e ampliada É um livro que traz dois métodos excelentes para quem está querendo parar de fumar e não está sabendo como É um livro que você pode ler em seu celular, em seu tablet, em seu computador É um livro que está na internet gratuitamente em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Este livro também traz um apêndice para você conhecer os seus pulmões, o seu aparelho respiratório E este livro também traz notícias maravilhosas de que a brócolis pode ajudar a recuperar o pulmão do fumante Que já manifestou a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema pulmonar Para a qual a medicina tradicional não tem ainda, infelizmente, um remédio que possa curar Ou é triste dizer, mas nem mesmo diminuir muito os sintomas tão tristes do enfisema pulmonar E a brócolis teria a capacidade, segundo as pesquisas científicas que eu ali relato De reverter o forte estresse oxidativo que o pulmão do fumante sofreu após anos de fumo, de cigarro Então, a brócolis, eu trago todas as pesquisas científicas É muito bom este livro para você que é médico Que deseja conhecer novas pesquisas com tratamento para a DPOC Este livro também é vendido nas livrarias Livraria Saraiva, Cultura, Amazon, Cobo Por um preço muito pequeno, apenas R$ 1,99 Você lê no seu celular, tablet ou computador Livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro De minha autoria, Nilson Antônio Brenna O terceiro recadinho é para você, ouvinte deste programa Este programa que você está ouvindo hoje Será publicado em meu canal do Youtube Dentro de alguns dias E você poderá revê-lo na íntegra Visite meu canal do Youtube Nilson Brenna Assista este e outros de meus vídeos E outros de meus vídeos Inscreva-se no meu canal do Youtube Nilson Brenna Muito obrigado Voltando ao tema de hoje Na sequência Nos versículos 46 e 47 de Mateus 5 Jesus diz Pois, se amardes os que vos amam Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? A palavra galardão Significa uma recompensa Que se dá a alguém Que prestou valiosos serviços A palavra galardão Também significa Em sentido figurado Uma honraria ou homenagem Que se presta a alguém Pelos seus magníficos feitos No texto bíblico Ao usar o termo galardão Jesus está se referindo A recompensa Que receberemos de Deus Já o termo publicano Publicano citado nos versículos Era o nome dado Aos coletores de impostos romanos Agora que você já sabe O significado das palavras galardão E publicanos Veja novamente os versículos Pois, se amardes os que vos amam Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Nestes versículos Jesus está explicando Que amar quem nos ama é muito fácil Jesus está explicando Que saudar somente os nossos irmãos É muito fácil E que todos fazem isso Até mesmo os antigos coletores de impostos Os antigos coletores de impostos Amavam quem lhes pagava os impostos E não lhes causava problema Os antigos coletores de impostos Saudavam quem lhes pagava os impostos E não lhes causava problema Isto não era a prática de um amor verdadeiro Mas apenas um jogo de interesses E qualquer um pode fazer isto Porque há apenas interesses para benefício próprio Como os antigos coletores de impostos faziam Jesus quer que nós amemos Quem em nada nos beneficia Pelo contrário Jesus quer que nós amemos Pelo contrário em relação ao que foi dito anteriormente Jesus quer que nós amemos Quem é capaz de nos prejudicar Jesus quer que nós amemos Quem é capaz de ser nosso inimigo Jesus quer que nós amemos Quem nos odeia Jesus quer que nós amemos Quem fala mal de nós Jesus quer que nós amemos Jesus quer que nós amemos Quem nos maltrata e nos persegue Jesus quer que nós pratiquemos o amor Que não espera benefícios ou recompensa Jesus quer que nós pratiquemos o amor Que é capaz de suportar a dor Jesus quer que nós pratiquemos o amor incondicional Como o amor praticado por Deus Que faz nascer o seu sol sobre maus e bons E a sua chuva cair sobre justos e injustos Veja o que Jesus finalmente diz no versículo 48 de Mateus 5 Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Vou repetir, preste atenção Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Vou repetir mais uma vez Preste atenção Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Após toda esta explicação Vamos rever os versículos que estudamos hoje Os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus 5 Versículos 43 a 48 Ouvistes que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai a vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus Porque faz que o seu sol Se levante sobre maus e bons E a chuva desça sobre justos e injustos Pois, se amardes os que vos amam Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Pessoal, estamos chegando aqui próximo ao final do programa Eu gostaria de te lembrar Que este programa vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa pela internet Através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Gostaria de te recomendar que você assista o meu vídeo de número 26 Jesus ensina sobre adultério e divórcio A família é a célula básica da sociedade É a coisa É a base de tudo É onde começa a nossa vida e nossa existência E é muito importante Que você Que pretende fazer uma família Ou já tem uma família Preserve a sua família E não cometa adultério E não coloque a sua família em risco Em problemas seríssimos Então assista o meu vídeo de número 26 Jesus ensina sobre adultério e divórcio Assista também a minha palestra Os Dez Mandamentos Um vídeo de 2015 Que eu regravei e republikei Em 23 de junho de 2018 Os Dez Mandamentos Da Bíblia Sagrada Para que você Não se perca na vida E tenha saúde, felicidade E prosperidade Essa palestra será Uma viga-mestra para a sua vida Vou encerrar o programa de hoje Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais Do que podes compreender E terceira mensagem Jesus te ama muito mais Do que podes compreender Muito obrigado Eu sou Nilson Brenna Você acabou de ouvir Pela Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação Destes meus vídeos Apresenta um custo monetário A doação Que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior De pessoas Possa conhecer Os ensinamentos De Jesus E da Bíblia Através Destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação Destes meus vídeos Bem como de outras atividades Que eu realizo Como palestras grátis Em diversas instituições Assim você pode ser Um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia Que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar Apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Assim Deposite qualquer valor Na conta a seguir Em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir Uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube Associação Sindicato Uma palestra grátis Em sua escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra e mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida Etc Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o endereço onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita Para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo brasileiro Sou autor de livros E alguns de meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra Em formato PDF E ler o livro completo Em seu smartphone Tablet, computador, etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros Em formato eletrônico e-book Para você ler no seu smartphone Tablet, computador, etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Cobo Amazon E outras Por um preço muito pequeno Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena E você encontrará Meus e-books Por um preço excelente Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas que não apresenta Ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brena Sou autor Do livro Como parar De fumar Dois métodos Para abandonar O cigarro Onde apresento Dois métodos Sistematizados Para o abandono Do cigarro Nesta obra Também falo Da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando O pulmão Do fumante Apresentando Estudos Científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte Estresse Oxidativo Dos pulmões Lesados Atuando De maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação Pulmonar Onde os corticoides Não obtêm Uma boa Resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível Solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como enfisema Que é a doença Do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe De cura E os tratamentos Existentes São bastante Insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está em sua segunda edição Revista E ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários À formação Do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde apresento Palestras completas Em vídeos Fazendo reflexões Sobre os ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras Sobre saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas redes Sociais Muito obrigado Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto html Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto html E coloque grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brena Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto html Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.